Bem-vindo novamente à continuação aqui do Lifehacker Talks com o Renato Stefani. Se você não viu a primeira parte, é só clicar no izinho para assistir o vídeo, ou se não, aqui na descrição você vai encontrar um link. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação, porque assim você não vai perder nenhuma futura edição. Beleza? Então, sem mais relongas, bora para o bate-papo. Eu acompanhei muitos dos seus rituais também, e eu sei que você tem alguns aí na sua vida. Queria entender um pouquinho, nos últimos cinco anos, quais foram os novos rituais ou hábitos que você criou na sua vida que você acredita que gerou mais valor para você? Ou para as pessoas ao seu redor? Vamos lá. O primeiro hábito que eu implementei na minha vida, que eu acho que teve uma grande melhora, que é inclusive o hábito, acho que chave para mim todos os dias, é tomar um... acordar e tomar uma chuveirada de manhã, mesmo que eu não passe sabonete, só para ter contato com a água. E eu percebo que quanto mais eu consigo tomar essa chuveirada, o mais gelada possível, melhor é para mim. E até um certo... para mim é um termômetro interno do quanto de coragem eu tenho naquele dia. Quanto cagão eu estou, o quanto eu estou corajoso e disposto a enfrentar o dia. Eu comecei isso em 2013, acordava, ia para o chuveiro, água quente, aos poucos ia diminuindo para a gelada, e foi isso ao longo dos anos. Então até hoje, quando eu não tenho tempo de... Hoje eu tenho um ritual grande de manhã, todo dia de manhã eu dedico de pelo menos duas a três horas, para um ritual completo que eu posso até compartilhar daqui a pouco. Mas os dias que eu... Claro, todo mundo tem esses dias que eu acordo mais tarde, perco horário, não tenho tempo, o ritual chave para mim é acordar e tomar essa chuveirada de manhã. E muita gente fala, aí começa já o julgamento. Ah, Renato, não, mas é muito gelado, é um absurdo, eu tenho pavor só de pensar, eu não quero... Eu sempre falo, você não vai pelo medo. Que tem muito dessa cultura de alta performance, de ritual, de fazer, 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 e as pessoas acabam se cobrando muito, acaba gerando até um movimento contrário dentro delas, que não é nem de saúde, de você se autodestruir mesmo, você faz uma coisa que vai contra você. Eu falo que não, não é uma... Você não vai tomar um ritual chuveiro gelado porque você está obrigado, porque isso vai fazer bem para você. Não, você vai fazer por amor a você. Então você vai lá e experimenta. Pô, como é que é eu me colocar esse desconforto para ver como eu estou me sentindo em relação a isso, como eu reajo? Porque pode parecer bobagem, mas são essas pequenas coisinhas que a gente vai se desafiando que se apolam em coisas maiores. Então isso para mim é um ritual chave. Então, isso eu faço desde 2013. Agora, o que foi se tornando o meu ritual ao longo dos anos, eu fui incorporando. Então, por exemplo, hoje em dia a minha rotina é o seguinte, eu acordo, eu vou meditar logo, diretamente, se eu mal abro o olho, vou para o meu quartinho de meditação, eu medito. Assim que eu medito, eu saio, vou para a cozinha, tomo um copo de água com limão, enquanto eu dou bom dia para as plantas, dou bom dia para o meu cachorro, que está já desesperado, abandando o rabinho, querendo acordar. Aí eu volto, faço minha prática completa de yoga, aí eu faço minhas orações, canto meus mantras, eu sempre tenho uma folha ao meu lado, que ela muda de meses em meses, mas eu sempre escrevo frases poderosas que eu sinto que me elevam. Então, as minhas frases hoje são no sentido de, tipo, eu vou me abrir para o amor e para a abundância hoje, eu decido, eu escolho amar a minha mulher, minha família, meu cachorro, hoje. Eu escolho ser um canal para servir para o bem, para o amor. Eu me abro para as energias do guerreiro, do rei, do amante, do mágico, que são os arquétipos da energia masculina. Isso é o que eu estou passando agora, né? Então, eu estou passando agora também problemas em relação ao dinheiro. Não é problema, mas estou querendo me desenvolver mais em relação ao dinheiro, entender melhor como essa energia funciona. Então, eu falo, eu vou me abrir para a energia do dinheiro. Começo a agradecer todas as coisas boas da minha vida. Aí, terminando essa prática de yoga, eu vou fazer minha ducha gelada, aí sim eu vou tomar um chá e saio para passar com o meu cachorro, e aí sim eu estou pronto para começar o dia de trabalho. Uma coisa que melhorou, assim, drasticamente nessa questão foi quando eu ganhei de aniversário isso aqui. É um despertador de 15 reais, acho. O que acontece? Eu, todos os dias à noite, dá 8 horas à noite, eu deixo o meu celular aqui no meu escritório, no caso, carregando, modo avião, levo isso aqui lá para o meu quarto e fico com isso aqui até meio-dia do dia seguinte. Então, isso tem me ajudado muito a ter um período produtivo muito bom de manhã e já me adestrar a esse meu ser humano, esse macaquinho, que de noite não é hora de ficar procurando mais estímulos para a mente, para falar com mais ninguém, mas é hora de aquietar, de respirar mais, de relaxar mais e permitir que meu corpo se acalme para que eu tenha uma boa noite de sono. Esses são hábitos, assim, chave que fazem, acho, toda a diferença na minha vida e que toda vez que eu me percebo muito longe deles, eu começo a perceber algumas coisas não encaminhando muito bem na minha vida e que eu me sinto meio fora de sincronia mesmo com os acontecimentos. Cara, animal. Eu tenho um hábito muito parecido de manhã, também tento reservar umas duas, três horas aí de cuidado. Isso foi a mudança completa da minha vida anterior de executivo em grande empresa, onde aquela correria de meia hora, uma hora, você tem que estar direto no escritório mesmo que cresce a tensão e você não desconecta. E aí, quando a gente fala duas, três horas de manhã, a galera fala, como assim, cara? Você acorda aqui quatro horas da manhã, tipo, o que acontece? Isso não existe, esse tempo. E como você falou, criar esse tempo para você é muito importante. E quando você não está nessa consciência, parece impossível, mas quando você cria, você vê, cara, é totalmente possível. E é interessante você falar sobre isso porque é outra armadilha da nossa mente. A gente sempre pensa que a gente vai mudar, virar a chave do dia para a noite, né? Ah, não, a partir de amanhã eu vou dedicar três horas. Não é assim, como eu falei, né? Eu comecei com a ducha gelada, aí eu fui, comecei experimentando meditar cinco minutos, então fazia cinco minutinhos de meditação e ia para a ducha gelada. Aí fiz o retiro de meditação de dez dias, aí sim eu aumentei meu tempo de meditação para meia hora, aumentei para quarenta minutos, aumentei para uma hora, e bem gradual. Aí depois eu fui fazer o retiro de yoga, aprendi a técnica do yoga, incorporei, fiquei trinta dias lá praticando yoga todos os dias, de manhã e de tarde. Aí sim eu voltei e implementei essa uma hora e meia de yoga todo dia. Não é do dia para a noite. São pequenas mudançinhas que vai compondo o seu ritual. E tipo, o que eu sempre falo, o meu ritual é o meu ritual. Tem gente que o ritual é acordar, pegar um chazinho e correr. E correr com o cachorro, e correr com a mulher, dar bom dia para as plantas, aguar suas plantinhas, qualquer coisa que remeta esse estado de, como eu falo, de yoga, de conexão com você mesmo. Isso eu acho que é muito importante. Esses dois pontos. Você não tem fórmula certa, que funciona para você, que funciona para mim não necessariamente ao certo para o outro, mas você pode se inspirar e ir pegando técnicas e exemplos para criar o seu próprio ritual. Acho que isso é muito importante. E a questão da sustentabilidade, de você não ser radical, se auto-flagelar. Ah não, eu preciso fazer um ritual e se tornar um peso na sua vida de que, com certeza, depois de duas semanas você vai falar foda-se meu ritual, eu quero voltar a dormir e isso não vai gerar mais valor na sua vida. Então, ir construindo isso de maneira gradual e sustentável, equilibrada, eu acho que é a boa palavra de forma equilibrada, acho que é essencial. E do que você falou, eu curto muito essa questão do desligar oito horas, o horário que for, e só pegar o celular, que é um aparelhinho demoníaco aí que nos tira de qualquer possibilidade de buscar equilíbrio. Realmente, isso eu acho incrível você conseguir fazer isso. E hoje eu tenho muita dificuldade ainda nessa parte, porque, principalmente por estar viajando o tempo todo e lidando com time zones loucos, então aqui na Austrália é realmente as extremidades do dia são os momentos que eu consigo conectar melhor com o Brasil e tal. Então, abrir mão desses horários mais tarde ou muito cedo para falar com pessoas e trabalhar e ter algumas reuniões me imperem de conseguir desconectar total. Então, isso eu ainda estou buscando um ritual mais adaptado para o período novo. Mas é o que você falou, e é uma coisa que você falou muito importante, eu também tenho a mesma dificuldade que você, não é todo dia que eu consigo fazer isso. Por exemplo, ontem eu fiz a reunião com meus alunos do Método RecLife e logo em seguida minha mulher chegou com o ovo de páscoa maravilhoso que ela fez para mim. aí eu comi aquele ovo de páscoa que é o açúcar do sangue, eu sou um cara bem sensível para isso, eu fiquei muito desperto. Aí eu peguei o celular e falei, cara, não dá, hoje não é dia de descansar não, eu estou amigo aqui, estou no pique da glou, o que eu vou fazer? Aí fiz stories do ovo de páscoa para mostrar para a galera que o ovo de páscoa que minha mulher fez para mim junto com a minha sogra. aí depois tentei dormir e não dormi e passei a madrugada inteira codificando. Seis horas da manhã eu percebi que eu estava no estado bem alterado mesmo, bem agitado, eu falei, não, tá bom, agora é a hora do yoga. Fiz meu yoga seis da manhã e fui dormir até meio dia. E sempre, não na auto-fagelação do tipo, ai meu Deus, meu ritual fudeu tudo, não. Cara, foi minha escolha, estava bem consciente de contar isso, foi bom o ovo de páscoa, foi bom passar a madrugada inteira codificando o meu site, foi muito bom, mas agora é a hora de descansar e tá tudo bem, tá tudo bem. Eu saí do ritmo hoje, mas tá tudo bem, eu me aceito assim e tudo bem, não preciso ficar na aceitação e no amor, assim como você falou, não, agora estou no fuso horário diferente, eu preciso desse horário para falar com a galera, então tá tudo bem. Exato. E entender só de você criar essa percepção dentro de você de quando você começa a sair muito fora da casinha e voltar para o seu equilíbrio, acho que isso já vale. É. E se aceitar, eu acho que é muito importante como você falou, né? Se aceitar, exato. Se tiver que abrir mão de um ou outro momento, tá ok, e ter sempre a consciência de que o que é o melhor para mim e o que for vai ser e não... Que nem eu acho já... Você mesmo falou em algum momento, acho que eu vi em algum vídeo a questão do vegetariano, né? E... Carnívoro, no sentido de você é vegetariano em algum momento, bateu aquele... Aquela vontade louca de provar uma carne, comer uma carne e pessoas, né? Geralmente, não, vai contra todo o meu... A minha ética ou o que eu acredito que eu tô fazendo aqui, mas, cara, você não precisa, né? Se auto-flagelar, se bater uma vontade se você quiser provar um pedaço de carne ali porque você já foi carnívoro e tá querendo experimentar novamente. Então, acho que isso, essa aceitação e ser mais generoso consigo mesmo nessas diferentes situações no dia a dia, eu acho algo muito importante mesmo é desenvolver esse amor próprio, né? E o curioso disso, né? Eu tenho... O meu mestre que faz massagem aerobédica em mim aqui em São Paulo, ele falou uma coisa pra mim muito sábia, né? Onde ele já não bebe já, sei lá, há 40 anos, ele era diretor do Banco Central e hoje em dia ele se dedica inteiramente à massagem aerobédica. E ele falou assim que ele foi pra Nova York no ano passado e na volta passou lá no free shop e pediram pra ele comprar lá um uísque, um vinho e ele falou, ai, eu tava comprando. Ele percebeu que na hora que viu o vinho, viu o uísque no carrinho dele, ele percebeu que dentro dele tinha uma parte dele que ainda gostava disso. Ele falou, nossa, eu ainda gosto disso, mas agora eu escolho que isso não entra mais no meu corpo. Então, do mesmo jeito, se você é vegetariano, vem um pedaço de carne e você fica salivando e você tem vontade daquilo, só o fato de você aceitar que tá com vontade daquilo e entender aquela energia dentro de você já vai fazer aquela vontade sair na hora. É impressionante, cara. É muito louco isso. É uma crise, ao invés de você ficar lutando com aquele pensamento de plano posto, meus princípios, só de você aceitar que aquele pedaço de carne tá passando por você e você tá salivando e você tem vontade, aquilo automaticamente já te coloca num outro estado mental e que te permite possibilidades de escolher não comer aquilo. É impressionante. Isso é muito forte. É a questão de dar luz. 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 Você simplesmente observa aquela energia feminina de uma maneira diferente, você se permite apreciar aquilo, pronto, o desejo acabou. Você volta pro seu centro, você volta pros seus princípios, você volta pra aqui e é importante pra você o que vai fazer sentido ao longo prazo, na hora. É impressionante. Isso é muito forte. Tem um livro que se chama Inteligência Positiva, se eu não me engano, que fala exatamente desse conceito com os autossabotadores internos que a gente tem. São dez grandes, o crítico, o principal, e sempre são essas vozinhas que nos imperem de ir além, que ficam nos segurando, que ficam nos autossabotando, que só em você dar luz e conscientemente identificar essa vozinha quando ela estiver chegando, fala, opa, olha ela aqui de novo. É melhor, me pedindo de fazer algo e tal. Só de você conseguir dar luz pra isso, dar um passo pra trás e meio que meio que quase humanificar essa vozinha e separar de você, porque essa voz não é você, essa voz é algo, né? Então, só em fazer isso, em dar consciência, você já consegue minimizar, porra, muito o impacto disso daí e depois você pode ter, se tornar protagonista e chegar ali e falar só, não, hoje, você não vai me atrapalhar, pode até dar um nome pra essa voz, porra, urucubaca, diabinho, o que for, e dessa forma você conversa, fala, hoje não, eu tô bem, tô consciente, tô disposto a tomar risco aqui, então não venha criar coisas na minha cabeça aqui porque hoje eu não te aceito. Então, só em ter esse diálogo interno, você já consegue minimizar muito, né, os impactos negativos dessas vozes ou dessas coisas que vão aparecendo aí na nossa vida, tentando nos tirar da nossa arte, do nosso propósito e eu acho que é isso, é consciência e realmente diálogo interno pra você ir minimizando isso quando aparece. E de novo, né, muito forte, né, a questão da aceitação e do amor por você, essa voz tá aí por algum motivo, e se você conversa com a voz e aceita ela e fala, tudo bem, eu percebo que você quer o meu melhor, mas eu percebo que você já fez seu papel dentro de mim, que você usou essa estratégia por muito tempo por x, y, z, mas hoje em dia eu prefiro seguir por outro caminho, tudo bem? Na hora você ouve um tudo bem dessa outra voz dentro de você, né, é só colher e falar que tá tudo bem. E quanto mais você também rechace e fala sai daqui, sai daqui, sai daqui, mais cria aquele efeito rebote, como se fosse uma tensão no elástico, né, uma hora explode. É, é, com certeza, essa aceitação, ela é fundamental pra minimizar essa voz de maneira sustentável também, pra, como você falou, não ficar brigando, mas aceitar e ela ver que, é, beleza, agora não tem mais função aqui. Ela não tem mais função. muito bom, legal. E o que que você ficou nesses últimos anos melhor em dizer não? O que você acha hoje que você está melhor em dizer não? Ah, dizer não é justamente essas vozes. Falar pra elas que, que o caminho delas é muito sedutor, mas, muito obrigado, eu sinto que tem um novo caminho a ser trilhado e que eu acho que elas podem me ajudar de uma outra maneira agora. Acho que essa foi a grande missão desses últimos anos. O que diz respeito à interação com outras pessoas, outros seres humanos, principalmente outros homens, né, porque por muito tempo eu senti que tinha uma voz dentro de mim que tinha uma relação muito ruim com o pai, né, então só consegui me relacionar com outros homens ou de uma questão como se eu fosse muito inferior ou muito superior, nunca de igual pra igual, de parceria, de crescimento, muito. Acho que isso, isso foi o essencial. Legal. E tem uma galera nova aí que acompanha o canal e se pergunta muito qual vai ser da minha vida e eu sou muito fã da galera com, sei lá, 15, 20 anos que começam a se questionar cedo, porque a maior parte das pessoas começam a se questionar com 28, 35, depois de já ter sofrido aí uns 15 anos no mercado de trabalho e tal, e aí chega um momento que ou uma tragédia infelizmente acontece ou tem um despertar, né, o despertar da consciência pode vir de várias formas, mas eu sou muito fã da galera que busca isso mais proativamente lá no início dessa carreira, vamos dizer assim. Então, se você pudesse dar alguns conselhos pra essa galera nova que tá buscando um pouco mais de clareza, se você olhar aí, né, pra sua própria trajetória, o que você diria hoje pra essa galerinha? Eu falaria pra, tipo, fazer um exercício aqui com a gente mesmo, tipo, fecha os olhos, né, faz algumas poucas respirações, e começa a imaginar, né, qual que seria o seu, a sua vida ideal, né, como que você imagina você daqui a tantos anos, você imagina a sua vida quando tudo dá certo? Aí você abre os olhos e vê, tipo, cara, isso é mentira, isso não existe, para de ficar indo atrás dos filhos de Hollywood que você acha que vai ter um final feliz, para de acreditar nessa historinha na sua mente, um dia, quando eu for um médico, quando eu for um engenheiro, quando eu for numa digital, quando eu tiver meu negócio, quando eu tiver isso, isso não existe, cara, você só precisa estar bem no aqui e agora, né, se você encontra essa conexão no aqui e agora, se você é capaz de descer essa consciência aqui pro seu coração e sentir essa vida pulsando e agir a partir daí, acabou, para de se preocupar com o que a sua mente diz pra você, que a sua mente é um dos maiores fomentadores de lixo que existe, é como o cocô que tá vindo o tempo todo pra você como alimento, você tem que ter, quanto mais você criar essa presença dessas vozes dentro de você e só viver a vida e aceitar o momento presente, mais feliz você vai ser. Pudido. Nessa mesma pegada, agora, falando com o mundo, né, se você pudesse publicar uma frase no outdoor na lua e todo mundo pudesse ver aí essa frase todos os dias, o que que você diria? A mente mente. Muito bom, muito bom, muito bom. Cara, muito bom mesmo, eu tô aqui pra finalizar, o que você diria aí de um hack ou algo de valor, a palavra hack às vezes tem um, é meio estranho, né, eu não quero algo assim, uma tabla mágica, algo de valor que a galera possa iniciar ainda hoje, né, de maneira bem concreta em suas vidas, o que que você diria aí? Cara, eu acho que o que mais impactou minha vida nos últimos anos foi essa questão realmente do amor como um comportamento e do serviço ao próximo, né, parar de pensar em mim, em mim, ou mesmo nos próximos, nos próprios estereótipos, né, se eu tenho que fazer o bem pro próximo, eu tenho que criar uma ONG, eu tenho que salvar as crianças e as pobres da África, não, meu, cara, se você não consegue nem ficar 15 minutos com o seu pai e com a sua mãe, passar uma tarde gostosa com eles, cozinhar uma comida pra eles, com a sua família, com o seu tio, com a sua mulher, com a sua família, por que que você tá preocupado em, pra que que você quer provar que você vai lá na África salvar XYZ? Começa local, comece fazendo impacto com as pessoas que estão ao seu redor, né, por muito tempo eu falo isso porque por muito tempo eu fui esse cara, eu era o cara que queria impactar um bilhão de pessoas, queria ser reconhecido, um mega empreendedor, e a partir do momento que eu percebi que o meu impacto real positivo tava nas pessoas próximas a mim, né, na minha família, na minha mulher, na família da minha mulher, no meu cachorro, no meu irmão, no meu pai, na minha mãe, né, que eu podia fazer o dia deles melhor com poucas coisas, eu comecei a perceber que esse é o real impacto positivo que a gente pode causar nas nossas vidas, servir ao próximo, mas os próximos próximos mesmo, não ficar com essa outra ilusãozinha da mente que você tem que ir pra asa, fazer um retiro, não, cara, é do seu lado mesmo, isso é o que vai te ensinar a maior humildade e desidentificar cada vez mais essa historinha que você conta pra você mesmo de quem você é do seu ego, que isso não é uma história, isso não existe. Cara, excelente, Renato, obrigado pela aula, foi top, bate-papo gostoso demais, inspirador, e obrigado por ter compartilhado uma série de histórias suas aí, conhecimentos, e tenho certeza que a galera vai curtir muito, então, novamente, obrigado pelo seu tempo e a generosidade de compartilhar isso pra gente. Tamo junto, irmão, cara, obrigado pelo convite, de novo, é sempre um prazer estar contigo, de verdade, eu sempre aprendo muito, obrigado pela sua oportunidade de fazer uma autoterapia aqui, quando a gente fala, rebate isso na gente, a gente amplifica cada vez mais, é bom pra sedimentar vários conceitos na cabeça também, queria agradecer quem tá ouvindo e espalhar essa mensagem adiante, se quiser depois me encontrar, fique à vontade pra me mandar mensagem nas redes sociais, Renato e Stephanie no Instagram, ou Hack Life School, visita o nosso site, a nossa escola também, hacklife.com.br, lá nós temos também um canal de podcast assim como o seu, temos artigo novo toda sexta-feira que propicia o tipo de reflexão que é o papo que a gente tá tendo agora que é, só pra gente nos elevar. Tamo junto, cara, o que precisar, tamo, monte comigo, você é um cara super parceiro. Animal, obrigado, e assina embaixo total em todos esses conteúdos e oportunidades de transformação que você proporciona, muito inspirador. Tamo junto aí, vamos mantendo esse bate-papo. Beleza, Renato? Valeu. Se cuida. Abraço. Curtiu essa edição do Lifehacker Talks? Animal, né? Eu aprendo muito, espero que você tenha aprendido, se você tiver interesse aí de ver outras edições, é só dar uma olhada aqui nos vídeos do lado, se curtiu, dê o seu like, compartilha com a galera pra essa mensagem chegar pra mais pessoas, e lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho lá das notificações, porque assim você não vai perder nenhuma nova edição. Beleza? Tchau. 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 Tchau.